NINTENDO Luigi, o Mario e os seus amigos receberam um misterioso convite Para uma estadia num hotel de luxo Mas o que prometia ser umas férias de sonho Acaba por tornar-se num pesadelo Passa-se algo de estranho neste hotel O Mario e os seus companheiros foram raptados E cabe ao Luigi salvá-los Estará ele à altura deste desafio? Luigi's Mansion 3 O Mario e os seus amigos